Bem pessoal, hoje eu vou fazer o review dessa caixinha maravilhosa que vocês estão vendo aqui, tá? E ela, ela é muito boa a qualidade, ela, essa caixinha me surpreendeu, essa caixinha de som aqui me surpreendeu, tá? Eu vou falar pra vocês que ela não tem um som muito alto, dependendo da música, mas ela tem uma qualidade incrível, sonora, tá? Do que adianta botar um som muito alto e a qualidade ser uma porcaria de som. Então ela tem aquela tecnologia Hi-Fi, tá? Que ela consegue, que ela consegue separar os instrumentos, tá? Eu vou pegar a caixinha dela pra mostrar as funções dela pra vocês, fora esse painel de LED aqui maravilhoso que ela tem. Bom, então tá aqui a caixinha dela, né? A marca é Hillary, vai a Fresh Light Color, Portable Speak, ela pega cartão de memória, né? Todo mundo já sabe. Cartão de memória, ela é rádio FM. Aqui diz que ela é 900 watts, pelo amor de Deus. Esse daí já é uma mentira muito grande, mas... Deixa eu tirar aqui, deixa eu focalizar aqui, não vai dar pra focalizar, tá? Olha lá, mas diz lá, 900 watts. Ela tem 3 inch, eu não sei o que é isso. Provavelmente eles querem dizer que ela tem 3 canais, eu não sei se é isso, mas vamos ver. Não é 3 canais, não. 3 em C. Ela possui Bluetooth, USB e uma bateria de longa duração, segundo ela. Tá, vamos ver aqui as especificações mais técnicas ainda. Tá, frequência 100 MHz, bateria de 3 volts, 1500 mAh. Tá, 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 tá. É, que diz algumas coisas sobre ela. Então, deixa eu falar sobre ela aqui. Essa caixinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. Essa caixinha aqui, ela possui esse jogo de luz maravilhoso, tá? E como eu já disse, ela possui uma qualidade sonora muito boa, tá? Eu recomendo que vocês, quando forem comprar uma caixinha barata, comprem dessa daqui, tá? Antes você escuta o som pra você ver a qualidade sonora e... Outra coisa, como eu já disse, ela não é muito alta, mas ela tem uma qualidade muito boa. Não adianta uma caixa ser muito alta, como eu já falei, eu acho que já falei sobre isso. Não adianta ela ser muito alta e não ter uma qualidade sonora boa. Então, essa caixinha aqui tem uma qualidade sonora maravilhosa, tá? Gostei muito da qualidade de som dela. E esses LEDs aqui, eles não são aleatórios não, tá, pessoal? Quando começa a tocar uma música, eles vão mudando, tá? Ele vai subindo, descendo, como se fossem uns fogos subindo, descendo, vermelho, todas as cores. Tá? E é bem interessante. Eu não vou colocar aqui pra tocar por conta de direitos autorais, que todo mundo já sabe que não pode se ouvir música no YouTube. Mas é isso, a caixinha é maravilhosa, tá? Pesadinha, ela é um pouco pesada, tá? Então, eu recomendo que vocês adquiram essa caixinha aí. Sem dúvida nenhuma, a qualidade sonora é muito boa. Sabemos que elas usam os mesmos amplificadores. Chinês, que eu já falei sobre ele, é 8002. A questão é a qualidade do alto-falante, tá? Esse amplificador 8002, ele pega em diversos alto-falantes. Inclusive, alto-falantes grandes, dependendo do tamanho da bobina. A questão é a qualidade do alto-falante, do material que foi construído o alto-falante. É que vai dar a qualidade nessas caixinhas. E é também acústica, né? Vocês vejam que ela é gordinha assim, ela tem uma acústica muito boa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.